Oi, pessoal! Hoje quero trabalhar com vocês rapidamente a relação entre aquelas leis empíricas dos gases e o modelo do gás ideal. Então, nós já tínhamos mencionado que o modelo do gás ideal, ele iria satisfazer aquelas relações empíricas conhecidas como lei de Boyle, a lei de Charles, a de Gay-Lussac e de Avogadro. Então, cada uma dessas leis se refere, né, a Boyle, Charles e Gay-Lussac, a transformação de estado de uma amostra gasosa. E Avogadro relaciona o volume com a quantidade de substância presente. Então, vamos ver como é que se relacionam essas leis aí. Gente, só recordando, o que que Boyle fala pra gente? Boyle simplesmente, né, ele vai nos dizer que numa condição de temperatura constante, ou seja, é uma lei de isotermas, que nós salientamos na equação colocando um pequeno T aqui no cantinho subscrito, certo? Então, nós dizemos que a pressão vezes o volume, submetido a uma temperatura constante, dá um valor constante, certo? Então, você pode variar a pressão, você pode variar o volume do gás consequentemente, só que se multiplicar um pelo outro, vai dar sempre o mesmo resultado. Isso aqui, né, é o mesmo que dizer que eles são inversamente proporcionais um ao outro, né, pressão e temperatura, certo? Agora, a pergunta é, o modelo do gás ideal satisfaz essa relação? O modelo do gás ideal, ele vai funcionar pra essa observação que o Boyle já trazia? E a resposta é sim, ele vai funcionar, e por que que ele vai funcionar? Tchê, observa aqui, né, o que que é pressão vezes volume? Pressão vezes volume é a mesma coisa que a quantidade de substância, vezes a constante R dos gases, vezes a temperatura, certo? E nós estamos falando do que nesse caso? Boyle se refere a uma amostra de gás mantida sob temperatura constante, certo? Então, quando eu digo que é uma amostra, não é uma quantidade variável de gás, na verdade, é como se eu estivesse falando, olha, a quantidade da substância é mantida constante, constante, então isso aqui já é uma constante. Por hipótese, a temperatura também é uma constante, certo? Porque nós não estamos saindo de um certo valor de temperatura, era mantida, por exemplo, temperatura ambiente, foi o que o Boyle usou nos experimentos dele. E o próprio R também é uma constante, certo? Então, se tu multiplicar três constantes, o resultado ainda é uma constante. Então, esse conjunto NRT é uma constante. Então, sim, pressão vezes volume sob T constante é igual ao produto de três constantes, então o resultado é constante, fechou? Então, essa é bem simples, é isso aí. Vamos ver, Charles, como é que Charles está relacionado com a lei dos gases, se a lei é do gás ideal. Então, de novo, eu tenho o que Charles nos fala, que uma amostra de gás mantido sob pressão constante, por exemplo, a pressão ambiente, certo? O que vai acontecer quando você varia a temperatura? O volume do gás varia proporcionalmente à temperatura absoluta. É o que a gente já conhece, né? Dilatação térmica ou contração térmica. Então, a gente matematicamente escreve que volume dividido por temperatura sob condição de pressão constante dá um valor constante. Eu te desafio aí a pausar o vídeo e tentar demonstrar a partir da lei do gás ideal, ou seja, de PV igual a NRT, que isso aqui vai ser satisfeito. Pausa aí e faz a tua tentativa. Pausou? Fez? Tá, então vamos ver o que seria o raciocínio. Gente, vamos começar escrevendo a equação do gás ideal assim, em que eu quero... Vamos escrever em cinza aquelas que são constantes. Então, pressão é uma constante, certo? Pressão multiplica pelo quê? Pelo volume. Volume não é necessariamente constante. Tá, pressão vezes volume é igual a quanto? É NRT. N, que é a quantidade de substância ou número de mols, como o pessoal diz. Bom, isso aqui se trata de uma amostra de gás. Então, a ideia é que você não está aumentando nem diminuindo a quantidade de substância, certo? Não tem nenhuma reação química acontecendo, nem tu tá jogando mais material dentro do recipiente ou removendo. N é constante. R... Como é que é o nosso R? R é uma constante. R, por definição, né? É uma constante. E nós temos mais a temperatura, certo? Essa é uma variável. Então, tá aí. Tem alguma manipulação algébrica que tu possa fazer pra chegar na razão V dividido por T? Volume sobre temperatura? Faz aí. Bom, sim, tem. Você pode puxar a temperatura dividindo por um lado e essa pressão aqui que não serve de nada, a esquerda da igualdade, a gente passa pro outro lado, certo? Então, vou ficar assim. Vamos lá. Volume R dividido por temperatura é igual e daí eu vou escrever as demais coisas que são os termos constantes em cinza. N, R dividido pela pressão. Tá de acordo? Agora, acho que ficou fácil da gente entender, certo? Por que que volume dividido por temperatura absoluta vai ser uma constante? Percebe que aqui, ó, essa razão aqui é igual a esta outra razão aqui e isso aqui é tudo constantes, certo? Então, só constantes. Então, a razão, embora volume e temperatura sejam duas variáveis, a razão entre elas dá um valor constante. Fechou? Então, tá. Continuando, a gente tem a lei de Gay-Lussac. Gay-Lussac nos fala, né, que uma amostra de gás se for mantida sob uma condição de volume constante, é uma condição isométrica ou ainda, né, for mantida como uma isócora, como o pessoal fala, ou isocórica, você tem essa razão aqui, pressão sobre temperatura vai ser constante. De novo, a gente está supondo uma amostra com uma quantidade definida de gás. Então, agora, eu deixo como exercício para te demonstrar que o modelo do gás ideal satisfaz essa relação. Então, de novo, né, tu vai pegar e tu vai escrever a equação do gás ideal, vai fazer, vai salientar, quem sabe, com cor o que é variável e não vai colocar cor no que for constante e vai provar exatamente, né, nos mesmos moldes do que a gente fez anteriormente, no anterior, no Charles. Tá? Consegue fazer? Então, tá. Espero que tu tenha identificado que pressão e temperatura são as tuas variáveis. então, poderia escrever que pressão fica com uma cor aqui, temperatura fica com uma cor aqui, mas o volume é constante, N é constante, R é constante, então vai dividir pressão por T e isso vai ser igual a NR sobre V. Portanto, a razão entre essas duas variáveis é igual a NR sobre V que é uma constante. Por fim, Avogadro. Avogadro nos fala que o volume é proporcional ao número de partículas, certo? Desde que você esteja lidando com uma determinada temperatura e pressão que você não mexe. Então, temperatura foi fixada, pressão foi fixada, mantido constante, então você quer dizer que a razão entre o volume e o número de partículas ou a quantidade de substância vai ter que dar sempre o mesmo valor. Essa é uma lei muito importante e não é óbvia, tanto que era chamada hipótese de Avogadro, na época ele não, o Avogadro não conseguiu provar isso aí, ele sugeriu que isso deveria ser verdade, mas a gente tem essa prova, a gente tem esse conhecimento mais consolidado hoje, não tinha isso naquela época, mas enfim. como é que você trabalha? De novo, vai trabalhar com a equação PV igual a MRT. Quais são os termos variáveis aqui que você tem direito a variar? Aqui a gente está falando em variar a quantidade da substância e o volume varia proporcionalmente, então eu vou dizer que o volume pode ser uma variável e a quantidade de substância também é variável. Aí você vai manejar exatamente como a gente fez antes e perceber V dividido por N dá quanto? Dá RT dividido pela pressão, ou seja, dá um termo constante. Tem uma outra anotação que você pode usar, lembra? a gente escreve, se a gente quiser, a gente pode escrever assim, o volume molar, porque a razão entre volume e a quantidade de substância é chamada de volume molar, também se simboliza assim o V com um pequeno M aqui no cantinho, volume molar. E aí, se tu fizer nesses termos a tua dedução, como é que é? Como é que tu trabalha? Bom, né, cara? Pressão vezes volume molar é RT. Isso aqui é a outra versão da equação do gás ideal. Então, é só isolar de novo. Volume molar é RT dividido pela pressão e está tudo certo. Fechou? Então, tá. É isso. Acredito que se tu acompanhou esse raciocínio, deveria ser capaz de deduzir por conta própria depois. depois. Então, isso aqui é um exemplo de dedução de propriedades a partir da equação de estado, certo? Então, a ideia aqui, a ideia importante não é assim, ah, a lei diz tal coisa. é como deduzir consequências a partir de uma equação de estado. Então, eu vou adiantar para vocês que a equação do gás ideal não é a única equação que a gente pode fazer esse tipo de dedução. Então, talvez em outro momento, utilizando a mesma lógica, você consegue perceber que, ah, tal coisa vai ser constante, tal outra coisa já não é mais constante, certo? A gente poderia imaginar que fosse, mas fora do modelo do gás ideal, vai ter outros modelos e aí pode acontecer outros fatos, certo? Então, por favor, se tu não chegou a fazer, tenta fazer por conta própria essas deduções, essas quatro deduções ali demonstrando as leis empíricas. Fechou? É isso, qualquer dúvida entra em contato aí. Um abraço. Tchau. Há 3